olá pessoal que acompanha o canal do zucalo do calo olha pessoal estamos aqui mais uma vez aqui para fazer mais um vídeo do canal o último desse ano né é e é mais um smartphone já fiz um da essa semana o redmi 9 quem não viu tá aí no canal é só dar uma olhada também um ótimo smartphone agora o de hoje é um lg né o k61 uma máquina de telefone de celular essa versão de europa mais precisamente aqui no luxemburgo tá aqui ele é dois chips tá gente dois chips e a caixa não tem mais nada lg vamos abrir ele aqui vamos tirar essa faixa aqui tem quatro câmeras e com a tela de 6.5 polegadas antes da gente mostrar aqui ele vamos ver o que que tem dentro aqui da baralha esse veio o particular né que normalmente o outro não veio esse veio na capa tá vendo o outro também veio aqui tá aqui o manual tá aqui a chavinha para você tirar o abrir a gaveta do cartão sim né aqui vem aqui uma capa transparente uma capa de silicone depois vem aqui o carregador a câmera tá gostando a focar depois tem que ver o cabo de carregamento aqui não vem mais nada não vem não vem não vem não vem não vem o auriculato achei que vinha mas não vem não vem não vem então eles estão colocando menos coisas para ficar mais barato o aparelho né isso todo mundo tem em casa então vamos tirar ele aqui da película o aparelho né muito bonito o aparelho né que eu vou aproveitar que não deu você tem aqui até as quatro câmeras e o e o flash e aqui o leitor de impressão digital né esse aqui normalmente é um aparelho muito fino aqui ó a gavetinha pra Ele é dois chips Dual SIM com 4 câmeras, a tela 6.5 polegadas com resolução de 2340 por 1080 pixels, grava vídeos em Full HD com resolução de 1920 por 1080 pixels, a bateria dele é 4000 amperes e ele vem com octa-core 2.3 GHz e a memória interna 128 GB e memória RAM 4 GB e o Bluetooth 5.0 e o peso 190 gramas, muito bonito, agora vou ligá-lo para ver como é que ele é e volto a seguir na segunda parte. Tchau. Tchau. Tchau.